Muito bem, finalmente chegou a hora de prepararmos os nossos disquinhos de palmito. Doutoras, é uma receita sem glúten, acho que os seus pacientes podem... Nem todos estão sem glúten, né? Não, se não precisar, a gente não precisa fazer essa restrição tão severa. Mas você viu que até quem não precisa da restrição vai gostar dessa receita, o cheirinho não tá bom? Uma cara ótima. E o cheirinho demais, gente. Deixa eu te contar os ingredientes dessa receita? Ó, pra massa, pros disquinhos, a gente vai usar uma xícara e meia de farinha de arroz, tá aqui, olha. E meia xícara de polvilho doce. Também vamos usar meia xícara de água fria, filtrada, um quarto de xícara de azeite e sal, só isso. Então é farinha de arroz, polvilho doce, água, azeite e sal. E aí o recheio você vai fazer, a gente tem uma sugestão aqui, mas você vai fazer qual você quiser por aí. A gente tá usando um vidro de palmito escorrido, uma cebola média picadinha, dois dentinhos de alho amassados, um tomate médio picadinho, um quarto de xícara de água filtrada. E a gente faz, olha que interessante, pra dar uma incrementada nutricionada aqui, olha, nutricional. Farinha de grão de bico, uma colher de sopa, uma colher de chá de páprica defumada, uma colher de chá de orégano, salsinha, azeite e sal pra finalizar. Pra finalizar não, pra temperar. Vou começar refogando a nossa cebola aqui, mais ou menos uma colher de azeite e vamos deixar a cebola aqui. Agora, doutora Nádia, o que você achou dessa combinação, dessa lista de ingredientes? Fica em fibras, que a gente falou tanto agora, né, sobre modulação intestinal. A cebola, a cebola tem uma vantagem especial aí pra essa modulação ou não? A cebola, ela vai ser fonte de fibras. Aquele paciente que tá com o equilíbrio dessa microbiota intestinal, precisa de fazer a dieta de low food maps, a gente tem que restringir o alho e a cebola. É o que eles sofrem mais. Como que eu vou temperar, né? Como que eu vou temperar as receitas sem o alho, sem a cebola? Então a gente faz algumas substituições com algumas ervas, com alguns temperos. Vale alho por ó? Vale alho por ó, sem ser a parte branca. Aí, essa... Já dá um help. Isso. Mas aí vai usar o quê? Vai usar um bastante manjericão, coentro... Usa as folhas, né, essas ervas. E eu peço pra adicionar o alho grande. Ele, o dente do alho. Ele passa só o sabor e o paciente não consome aquela fibra. Aí retira o alho. Isso, e retira o alho pra não consumir. Mas é uma receita leve, né, de super fácil digestão. E tem as fibras, e são até que são fibras que não tem aí uma fermentação muito grande, então... Legal. Pra esses pacientes. Ó, a gente tá usando aqui vários temperinhos também, ó. Vou colocar já a minha páprica. Assim que a cebola começou a ficar transparente... E ela vai tingindo essa cebola aqui. O perfume vai ficando mais intenso. E é gostoso, gente, casa perfumada, com cheiro de comida de verdade. Às vezes você pode ter uma preguicinha de ir pra cozinha, mas compensa, né? Se paga esse trabalho de você ir pra cozinha, preparar comida pra família. Ou pra você mesmo, sozinho também, tá valendo. E já coloca muito amor na preparação, né, Teru? Muito. Eu sei a quantidade de óleo que eu tô pondo, a quantidade de sal. O que nem sempre a gente tem controle quando come fora. Muita gente quer... Ó, coloquei só palmito e tomate. Peraí que eu já quero te ouvir. Palmito e tomate pra esse refogado. E em um instante eu vou colocar aqui também, olha, o orégano. E vou fazer só essa misturinha aqui da farinha de grão de bico com a água. Vai formar uma pastinha. Eu vou mexer aqui, olha, vou diluir. Poderia até usar uma colher aqui. Vou pegar uma colher. Você ia falar alguma coisa, doutora? Não, porque às vezes as pessoas fazem muita restrição de alimentos, de... Eu não gosto de determinado alimento, eu não como, porque nunca preparou. Verdade. Às vezes vai comer fora um alimento, não gosta, tem, né? Nossa, eu não gosto da cebola, da... Eu acho que os campeões são chuchu e abobrinha. É, mas depende da forma de preparo, se você temperar, adicionar o tempero que você gosta. Né, eu gosto de orégano, então coloca um orégano na abobrinha, faça ela grelhada. Coloca aqui um alho ralhadinho, uma pimenta do reino, um fiozinho de azeite. Então, você começa a preparar o alimento de uma forma com que você vai gostar, né? Vai apreciar. Vai comer o alimento pronto, muitas vezes ele não tá preparado da forma e do tempero que você gosta, né? Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, a farinha de grão de bico, que eu achei que foi interessante essa sacada da Arlete, porque adiciona um pouquinho de proteína. Isso, e vai dar uma liga, né? Olha lá, Liguinha, é rápido, ó. Gente, basicamente é isso, acerta o sal, coloca o cheiro verde aqui, olha, e eu vou partir pra massa rapidinho, que eu quero provar esse disquinho. Então, eu vou deixar ele aqui, ó, começou a engrossar, a gente vai deixar só mais uns minutinhos, desliga e deixa esfriar um pouquinho, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a massa, que é só misturar tudo. Muito simples. Eu misturo tudo aqui, olha, as duas farinhas. Quer dizer, um é farinha e o outro é o polvilho, né? Vou colocar o azeite, salzinho e a água, vou colocando aqui também. O palmito é um legume muito fácil da gente adicionar nas preparações. É. Pra acrescentar na salada, pra acrescentar numa tortinha, né? Nessa esfirrinha. E traz fibras, né? Complementa com fibra. Não tem necessidade de ficar colocando sempre, às vezes, um derivado de leite, ou uma carne, um embutido. O palmito é sempre muito bem-vindo. É verdade, e dá pra gente fazer tanta coisa com ele. E tem vários tipos de palmito hoje em dia também, que a gente pode... Que muda muito. Ah, não gosto de palmito. Já experimentou todos os tipos? É, o pupunha, né? O de açaí, ele acaba sendo, às vezes, um pouquinho mais... Menos fibroso, né? Ó, gente, é o seguinte, essa massa a gente agrega tudo. Pô, passa num plástico filme, leva pra geladeira. Vai ficar lá 30 minutinhos, e aí ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ficar assim, ela fica bem bonitinha. Vou pegar uma bolinha. Faço assim, olha, pequenas porções. Vou abrir. Dá pra abrir com um plástico assim, olha, porque daí a gente facilita um pouquinho. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Você vai fazer o disquinho do tamanho que você quiser, acho que eu apertei demais ali, ele é rachou do lado, mas vai fazer assim. A gente vai tirar aqui, eu já vou transferir pra uma assadeira. E a gente vai colocar o recheio frio. E assim a gente leva pra assar, vai fazer isso com toda a massa, com todo o recheio. Olha que recheio lindo, ó. A Arlete já mandou um frio aqui pra gente. Chique, né? Coloca aqui, ó, no seu disquinho. Vou fazer um chorinho aqui com queijo de castanha, que eu tenho aqui, que tinha um pouquinho na minha geladeira. E vou levar isso pra assar. Forno pré-aquecido. A Arlete fez o teste na Air Fryer, deu certo também. Muito simples, muito prático. No forno, vai a 180 graus por 20, 25 minutos. Cuidado pra não passar, porque senão ele vai ficar muito durinho. Mas na Air Fryer você vai controlando. Abre lá, cheque um pouquinho e a gente vai ver o resultado agora. Olha, é comida de comer assim com a mão mesmo, sem cerimônia. Com uma cara ótima. Tá, não tá, gente? Olha isso. Quentinho. Muito saboroso. Mastigar. Sentir o sabor. Impossível quem não gosta de palmito, não gostar de uma espirrinha assim. Muito gostosa. Parabéns, Arlete. Arrasou mais uma vez. Obrigada, doutora, pela companhia. Obrigada, Teru. É sempre um prazer pra mim vir aqui na TV. Pra gente também. E não esquece, se você quiser mais do conteúdo dela, vai lá no Instagram dela, arroba Nadia Nutri Sport. Tá bom? E a gente se encontra no próximo Vida e Saúde aqui na semana que vem. Se Deus quiser, cuida, cuida da sua microbiota, cuida de você, sorrisão no rosto. Bora fazer uma caminhada, aproveitar o final de semana. Beijo, gente. Tchau.